Tenho olhado e tenho visto o mar se agitar Ao meu redor o vento sopra E o barco começa a balançar Atemorizado, vejo a fragilidade do barco em alto mar Mas também vejo que o fantasma vem vindo andando pra me encontrar É mar que se agita, é vento que sopa Minha alma grita, meu coração chora Mas depende de mim pra onde vou olhar Se é pra o vento que sopra ou pra o fantasma do mar Se eu olhar direito, eu vou perceber Que é Jesus que está vindo pra me socorrer Se eu olhar pro barco, eu vou afundar Mas se eu olhar pra quem pode me salvar? A vitória é certa e mesmo com pouca fé Ele vai e me ajuda Enxerga Ele vindo aí Veja Ele aí, olha Ele andando por cima do mar Vai dizer Vai dizer meu filho, vem ao meu encontro Pisa nessas águas, não vai se afogar Eu estou aqui, seguro tua mão Não olha pra situação Olha só pra mim Que eu vou cuidar E essa tempestade não vai te afogar Eu dou ordem ao tempo Faço Ele parar Acalma a tempestade com o meu falar Aleluia Eita glória Quando Jesus está no barco Eu sou Jesus de Nazaré E se você afundar Eu te pego pela mão E te coloco de pé Sou eu Sou Jesus de Nazaré Glória a Deus Queridos amados A paz do Senhor Jesus Bom dia Meu pedido em primeiro lugar Que você se inscreva aqui no canal Escreva-se, marque o sininho E recomende A todas as pessoas Inscreverem-se no canal Do profeta e pastor Chico Chagas Compartilha esta oração E esta mensagem Com o maior número possível De pessoas que você puder E com certeza Deus vai dar a você A recompensa Por você estar ajudando Para que outras vidas Sejam alcançadas Pelo poder da palavra Vocês já viram Quantos testemunhos Nós tivemos aqui De pessoas que estavam À beira da morte E alguém mandou o link Para ela E ela assistiu E Deus falou O seu coração Ele tirou Ali daquela Situação triste Que levaria ela A desistir Da própria vida Você pode ser Essa pessoa Que vai mudar vidas Sendo usada Pelo poder de Deus Para realizar Isso Essa missão De mandar o link Para que outras vidas Sejam alcançadas A pergunta é O que é que vai me fazer Me aproximar mais de Deus A mensagem de hoje É isso O que vai fazer Eu me aproximar mais de Deus Para que eu possa receber As coisas grandes Que Deus tem para realizar Na minha vida Vamos meditar Na palavra de Deus Marcos capítulo 11 Versículos 25 e 26 E quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa Esse alguma coisa aqui É alguma recha Alguma briga Alguma mágoa Contra alguém Perdoe-no Para que também o Pai Celestial Perdoe os seus pecados Mas se vocês não perdoarem Também o seu Pai Que está nos céus Não perdoará os seus pecados Isso aqui foi Jesus falando E ele está dizendo Alguma coisa Está vendo? Porque às vezes A gente Pega muitas coisas bestas Coisinha boba Uma palavrinha dita Aquela pessoa falou aquilo Num momento de raiva Abriu a boca Disse o que não deveria dizer Mas disse E a gente fica com mágoa Dessa pessoa Então ele vai dizer Se tiver alguma coisa E quando você estiver orando Ele está dizendo Quando você estiver falando comigo Se você tem alguma coisa Contra alguém Perdoe Para que? Para que o nosso Pai Jeová Também perdoe os nossos pecados Aí se eu não perdoar Aí ele completa Se vocês não perdoarem também O seu Pai que está nos céus Não perdoará os seus pecados Eita, que situação, hein? Deus está dizendo Que se eu não perdoar Eu não serei perdoado Ele está dizendo Que se eu não der O meu perdão Também não receberei perdão Aqui mais embaixo Em Efésios 4, 32 O Senhor fala Sejam bondosos Sejam bondosos e compassivos Uns para com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus os perdoou Em Cristo Ele está dizendo assim Se Deus perdoou você Em Jesus Cristo Jesus veio para que você Pudesse ser perdoado Por que você não perdoa? Por que só Deus tem que perdoar você E você não vai perdoar o seu irmão O seu semelhante? É forte, né? Isaías 43, 25 Sou eu Diz o Senhor Sou eu Eu mesmo Aquele que apaga suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais Dos seus pecados Porque muita gente Arranja muitas desculpas Para não se aproximar de Deus Se acham pecadores Imperfeitos Mas quem é perfeito? Não existe perfeito Então não adianta arranjar desculpa Né? Aí aqui em Lucas 6, 37 A palavra diz Não julguem a vocês Não julguem E vocês não serão julgados Não condenem E não serão condenados Perdoem E serão perdoados Porque Você que está me ouvindo agora Talvez não faça isso Mas tem pessoas Que quando tem raiva de alguém Arrancha tudo que é defeito Para optar naquela pessoa Até inventa história Conversas, né? Aumenta As acusações Só para se vingar Para poder Tentar macular A imagem daquela pessoa E Deus não gosta disso Deus gosta de quem ama De quem perdoa De quem No lugar de trazer a briga Contendo Traz o amor, né? Ele diz assim, olha Bem-aventurados Serão os pacificadores Quem é pacificador? O que traz paz Bem-aventurados Serão os pacificadores Porque eles serão Chamados Filhos de Deus É forte Colossenses Capítulo 1 Versículos 13 e 14 Pois ele nos resgatou Do domínio das trevas E nos transportou Para o reino De seu filho amado Em quem temos A redenção A saber O perdão dos pecados Aqui Deus está dizendo assim Deus mandou seu filho Para morrer Para perdoar Os nossos pecados Por que você não quer perdoar? Essa palavra é uma palavra Forte, irmãos Porque Quando Deus diz assim Eu perdoei você E o seu perdão Para mim custou caro Porque eu tive que mandar Meu filho para a cruz Santo Precioso Puro Mandei ele para a cruz Viu? Morrendo na cruz Por você E meu filho Morrendo na cruz Perdoou seus pecados Com todo esse sacrifício Que ele fez Para o perdão Do seu pecado E agora Você não quer fazer O sacrifício De perdoar A quem está ali ferindo Mas espera aí Por que não? Se Deus nos perdoou Por que você não quer perdoar? Se Jesus Para nos perdoar Passou pela cruz Pelos açoites Pela humilhação Foi crucificado Fez tudo isso Por que você não se esforça Um pouquinho Para tirar do seu coração Esse ódio Essa mágoa Essa coisa Que você não quer Se libertar Porque Quem não se liberta Continua sendo A velha criatura E aqui a palavra de Deus Está dizendo isso Que você precisa Ser nova criatura E que para ser nova criatura Tem que tirar Tudo isso Que está na sua mente No seu coração Que faz parte Da velha criatura Precisa sair Mas Talvez você diga Eu não consigo Eu tento Eu tento Mas não consigo Mas aí se você não consegue Tem quem consegue Para você Que é Jesus Só pedir a ele Senhor Tira de mim Isso aqui Ele vai tirar Vamos orar agora Vamos colocar Na presença de Deus O nosso coração Paizinho querido Deus amado Pai a nossa oração Hoje é para o Senhor Nos ajudar a melhorar É porque nós sabemos Pai Que nós somos Fracos Imperfeitos Mas nós precisamos Da tua perfeição Do teu amor Por isso Deus Que nós estamos aqui Pedindo Entra no nosso coração Faça morada lá Deus E mude Paizinho Completamente Essa nossa maneira De agir De ser Porque não é isso Que o Senhor quer Nós queremos mudar Pai Sabe Pai Às vezes Nos pegamos Querendo viver Nos velhos caminhos Mas nós queremos Que o Senhor Nos ajude A continuarmos Ao seu lado Nós queremos Ser como criança Deus Queremos ter A pureza Das crianças Porque o Senhor Diz que o reino Dos céus É das crianças E que aquele Que se não fizer Puro igual A criança Não vai herdar O reino dos céus E nós queremos Herdar Deus Pai Nós estendemos As nossas mãos Para os céus E pedimos Deus Que o Senhor Tenha misericórdia De cada um De nós Nos aperfeiçoando A cada dia Deus Tocando Tocando os corações Para que possam Ser felizes Ao teu lado Visita Meu Pai Cada irmão Cada irmã Que está agora Ouvindo esta oração Que possam ser Tocados pelo teu Santo Espírito Rapazinho Muda Senhor A nossa maneira De ser De viver E enche-nos Da tua alegria A santa E poderosa Alegria Que vem Do Senhor E nós Agradecemos Pai No nome De Jesus Cristo Amém Muito obrigado Senhor Obrigado Senhor Eita Deus Um abraço Carinhoso Beijo Nas nossas ovelhinhas Queridas Olha que ovelhinha Mais bonitinha Que ovelhinha Mais parecida Com você Olha a calinha dela Que a ovelhinha Parece um leão Valente Ninguém Mensa com ela É bonitinha Tá bom E essa outra Ali de bonezinho Pois é A gente se encontra Daqui a pouco No cu do lado Tá bom Um beijo Um beijo Muito obrigado Fica na paz Fica com Jesus Porque por amor A você e a mim Ele foi para a cruz Até daqui a pouco Se Deus quiser Tchau 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 Tchau